Ministério da Saúde, o subescola se ira atuar o protocolo prevenção com o verão 19, banheira reativa, aula presencial. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, o subministério da Educação e Juventude no Desporto e o Ministério do Ensino Superior de Ciência e na Cultura, banheira atuar o 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 atuar. O governante explica que o Ministério da Educação tem que preparar alunos para que a realidade estudante da escola usa máscara no distanciamento social, mas quando a escola sai, a escola usa máscara no ralo movimento para que a gente tenha que preparar alunos. Agora depende do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que preparar alunos. A escola pode usar maiscara no distanciamento. Mas se alguém fizer isso, não é bem. Se eles vão ter uma escola, favorizar o protocolo de segurança. Eles não moram sem para a escola, mas se eles vão ter uma escola, para ter uma escola, eles não têm um universitário, eles não têm uma prevenção. Se eles vão ter uma escola, favorizar o protocolo de segurança. Cás lá para eles, eles não têm um problema. Mas no caso de que eles falam, se não fosse que eles falavam, logo eles falavam, depois eles falavam, e no caso positivo de 50 alunos. Eles falavam isso aí. Eles falavam, eles falavam, eles moravam na escola. Eles falavam, eles falavam, se o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior para preparar o senhor. Os professores, isso é difícil, eles falavam, eles falavam, eles falavam, porque eles falavam, eles falavam, eles falavam, eles falavam, O professor da Educação, e o município de Lili não retém uma vacina a 15% do rito no leu no professor que se dá vacina por cento do anulorecencial leu Efezénia Babo, Lamberto da Silva ZMN